Meu Deus, nesse vídeo o Homem-Aranha vai acabar jogando a sua mãe em cima do prédio Ai, caramba, que loucura Isso vai ser muito divertido Fica no vídeo até o final pra ver essa brincadeira A Mulher-Aranha está perto de você cair E o Dwayne vai derrubar ela Não, 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 não Ai, o Homem-Aranha vai ter que dar um jeito Eu vou subir nesse helicóptero aqui Pronto, pronto, pronto E eu vou tentar ajudar ela O mais rápido possível Meu, vai, helicóptero, sobe, 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 sobe Uou, 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 uou Quase derrubei o doendola Toma, 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 toma Não, ele não vai derrubar ela nunca Ai, eu vou ter que pular de paraquedas aqui pra tentar salvar ela Ai, abre paraquedas, abre paraquedas Que eu vou tentar salvar ela Agora sim, agora sim Eu vou chegar lá no dedo do Cristo pra salvar A Mulher-Aranha Ah, não, 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 o braço do Cristo é bugado O duende caiu naquele pesta E eu caí aqui no braço milagroso do Cristo E agora eu vou salvar a Mulher-Aranha Mulher-Aranha, Mulher-Aranha Eu vou te jogar uma teia pra te salvar, amor Aqui, ó Ah, pronto, Mulher-Aranha Yes, te salvei, amor O quê? Ah, o saco me pode salvar O meu dredinho já tá caindo Mas, amor Não, 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 não Não, 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 não Não vai me derrubar, não Não, ingrata Eu vou te pegar ainda, seu marido não Quando eu falo que eu sou LGBT Cadê, 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 cadê Não, 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 não Melhor eu correr dessa surtada, não Ai, não, 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 caiu Ai, quer saber? Eu que vou te perseguir porque eu não sei porque você fez isso comigo Cadê você? Ah, não, não, não Você vai ver Ah, eu quero te pegar Uh, vem cá Não, 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 não Ela é surtada E ela é maluca Ela fica espalhando Meu Deus, você me enganou Mulheres sempre colocando confusão na mente dos homens Cadê ela? Cadê ela? Você me deixou confuso Outra moto Saindo diretamente do Spider Hum, quer saber? Então, vai, toma Ai, não Volta aqui Ai, toma Volta aqui Não Isso tá sendo uma bagulha Ah, não Galera Não, ai, pessoal O Homem-Aranha acabou perdendo ela Quer saber? Eu acho que ele Recebeu uma ligação Quem será que é? Alô, alô, alô Olha o papai Ah, filho Papai tá meio ocupado, bebê Papai tá tentando uma perseguição com a mamãe Olha só, papai Só pra te avisar Eu acabei de sequestrar o Duende Verde O quê? Eu não sei o que fazer agora Ele vai fazer o meu covil Ah, ah, qual que... Onde é o seu covil, bebê? Manda a localização que eu tenho que checar isso Manda Tá Ah, pronto Papai já tá chegando aí Meu Deus do céu Como assim o meu filho raptou o Duende? Esse pestinha cada vez está melhor Essas crianças sempre sabendo uma tecnologia diferente Agora eu vou lá E depois eu dou um jeito na Mulher-Aranha Ah, ah, eu tô subindo na ponte aqui pra poder... Agora é a minha vez de te mostrar o que eu tenho que fazer essa... Grande Verde Agora eu vou arrancar seus olhos Ah Pâncreas Todas as delícias Ah Bebê-aranha Ah, o quê que aconteceu com você? Por que você tá todo assim infectado? É o meu novo estilo, papai Ah 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 Mas peraí E o quê que vai acontecer com o Duende? Não derrubar ele Ah Que idoso Não, não, não Não Filho Ah Você colou a tenha errada nele Agora ele ficou colado aqui Ah Não, não, não Para, Felipe O que que fez isso com você? Ah Eu vou te perseguir Eu quero saber o que aconteceu Ah Ah Cadê o... Ah Vou jogar uma tenha no Bebê-aranha Pronto Uou, uou, uou Ps, ps, ps Yes Aqui Papai jogou a tenha e te pegou Ah, papai tá poucas E agora eu quero saber quem fez isso com você E eu preciso encontrar a sua mãe ainda Papai, foi vendo Papai, ele me deixou muito mais de poder Ah Eu acho, bebê Ha, ha Que isso até que é bom Sim, a gente vai usar o seu plano Para acabar com a mamãe Ela foi ingrata com o papai Ha, ha, ha Um mega plano contra ela Me derrubou de um prédio E eu não gostei nada disso Me derrubou de um prédio Aham Vamos fazer o mesmo com ela Pagar na mesma Pum, uou Bora Uhul Ah Pera aí, não, não, não É pra ali, é pra... Era pra ali Bebê, era pra ali Não, eu tenho plano pra fazer Eu vou dar um subiote que tem mim E eu vou dar um pedacinho de gelado em você Não, 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 não Não Papai, não Uma meranha com seus braços Não, papai Não, não, meu filho Não, meu filho Não, meu filho Ah 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 Bebê, agora eu sinto poder 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 Agora a gente vai acabar com aquela Ah 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 O que que ela falou A mamãe está no topo do Face Bank com seu amigo Jordan, professor de yoga Não Ah Sabia que ela acabava traindo o papai Já já, mamãe chega em casa Ela mandou você pra mim, papai Vamos lá Não ela manda pra você e não manda pra mim Porque você é corno, papai Eu sou filho Eu preciso de alguém de satisfação Vamos lá Ah, meu Deus do céu Vambora Bebê do céu Como que foi Eu não Eu não Eu fiquei de olhos fechados o percurso inteiro E daí O que que foi O que você está olhando, bebê Ah O que Ah O que Filho Ela está beijando o Venom Filho Ah Não, não, não Por que que a sua mãe está fazendo Com seu pai E ainda mais com seu mentor Por que que ela está Eu também não, bebê Eu estou olhando Eu não quero ele, né Não, 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 não Não, não, não Eu quero saber por que que ela está fazendo isso com seu mentor O Venom, bebê É, sim Ele te transformou em Venom E querendo ou não A gente tem um pouco Eu tenho um pouco de Venom também É, porque eu não estou olhando É, bebê, vai Eu acho que a gente vai ter que preparar isso E jogar um desaforo nele Sobe Vai lá, bebê Três Dois Um Vai Toma Toma isso Seus traidores Ai, bebê Vamos cair Cuidado Cai de pé Cai de pé Cai de pé Ai, bebê Ai, bebê Agora sim Você vai falar poucas e boas para ela e para o Venom Quer saber? Nojeta Pronto Agora sim nós vencemos É isso, filho Tchau para todos e tchau para nós Pessoal Eu espero que vocês gostaram dessa aventura Não passa de uma brincadeirinha Beijos e até mais Leve na esportiva Tchau 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 Tchau